Oh, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito ar Nas ruas meu olhar Fica te procurar A dor ainda está No meu peito ar As marcas de batom No casaco de visor Aquele beijo imaginar Com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga E manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Oh, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito ar Nas ruas meu olhar Fica te procurar A dor ainda está No meu peito ar As marcas de batom No casaco de visor Aquele beijo imaginar Aquele beijo imaginar Ah, 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 ah Com os amigos vou jogar Bate papo e conversa Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga E manda um telegrama Me liga E manda um telegrama Uma carta de amor Uma carta de amor De amor De amor Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Eu vou Eu vou até lá Eu vou A cara de amor Me liga E manda um telegrama Uma graça de amor, de amor, de amor